Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15,00, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Sair, que teve agora a Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200,00, R$300,00, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000,00, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meio 8, eu estava de 20, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica para o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. Data do depósito, super importante, se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de doses, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá em caixa do Skiward, caixa do Lula Molusco. Então, bora lá, guys, 345 dólares, basicamente é o seguinte, eu vou abrir 345 dólares dela, de 1, 2, 3 e 4 vezes. E se ela der o Profit, quer dizer que ela está boa, né, esse é basicamente o teste. A gente vai pegar o valor total e abrir muitas caixas para ver o que a gente consegue aqui, velho. É um teste, claro, depende de sorte, mas eu gosto de fazer, o pessoal gosta dessa série. Para estar vendo qual caixa eu vou abrir e qual caixa eu não abrir, certo? Então, lembrando vocês, código amigo ativo, formulário aí na descrição, só fazer. Ó, até agora, uma deu quase, perdemos 3 dólares e nessa daqui a gente profitou. Porque a Unitex é bem cara, então se vem Unitex, é Profit. Tá, e a outra veio 3 dólares. Se não fosse Unitex, teria dado ruim, cara. A Lula Molusco é uma caixa bem cara, 22 dólares, mais de 100 reais aí para abrir ela. Quase 100 reais, é. Mais de 100 reais para abrir ela. E se não vem alguma skin cara, pode dar muito ruim. Tipo agora, veio uma Fimperatriz e uma Fimperatriz, mesmo assim que deu prejuízo, cara. Então eu vou abrir 4 vezes agora e ela provavelmente, e depois dessa 4 aqui eu vou tudo de uma vez. Para a gente ter um teste um pouco mais do que o pessoal abre ela normalmente. Quando o pessoal abre, abre uma, não abre duas, três, quatro, é bem difícil. Mas é o que eu mais recomendo abrir dela várias vezes. Porque normalmente tem uma chance um pouquinho maior. Essa caixa aqui, o bom dela é que ela vem muito a FireCept, Hot Rod, Posseiro, Skin Cara, pelo valor. Igual esses dias aí na live lá, uma inscrita Gabi, ela tirou uma FireCept abrindo 3 dessas. Então tipo, tem uma chance real de ganhar, só que é mais difícil abrir se você ir abrindo como nenhuma. Mas vamos abrir aqui algumas. Se você tem alguma caixa aí que você quer que eu testo, cara, comente aí que eu passo vídeo testando essa caixa para você. Beleza? Isolate Space. 27, Profit. 59, Doll. Veio uma Simod. Essa Simod pode vir 38, 70 ou 100. E ela veio 38, veio o pior preço. Tá bom, mas é Profit. Ela quase paga duas vezes a caixa, então não temos o que reclamar. Nossa, eu jurei que era uma FireCept quando eu vi a ponta. Uma Cartel de... Nossa, aí foi ruim. Tá vendo? É a Cartel, a... Essa Glock aqui quando vem baratinha. A Blue Laminate. São as que matam nessa caixa. A Celeste também que vem 3 dolinhos. Podia ter passado para FireCept, né? Manos, 345 começamos, estamos com 3,295. Perdemos 45 dólares. Não deu bom. O que eu vou fazer agora do jeito que eu falei para vocês que eu acho que compensa mais, que é de 3 e 4. E vamos ver se a gente vai ter um Profit algum desse jeito, beleza? 3 e 4 vezes. Vou abrir de 3 aqui. Para a gente ter uma prova final. Porque eu acho que de uma vez essa caixa não compensa muito. Beleza. Primeiro de 3 ganhamos uma Frontside, uma Glock e uma Desolate. De 52 perdemos 10 dólares. Ah, e a de 4 agora, 4 vezes. Poderia vir para a gente uma Poseidon, uma FireCept. Já seria um Profit bem grande. E não. Não veio e deu ruim, eu acho. Vai depender do valor, mas deu bem ruim. É, deu bem ruim. Perdemos 40 dólares. Mais 4. E vai ficar uma de 3 que a gente abriu no final. Tá, agora pode ter dado bem bom. Vai depender do valor dessas duas aqui. 67, 16. Tá, não deu bom, mas não deu tão bom no Recupera que a gente perdeu. É, porque a Neonor podia ter vindo um preço bem melhor. Ela veio no segundo pior preço dela. Veio a Imperatriz, duas Caimãs. A Caimã pode vir até 42 dólares. Veio 8, 22, 28, 60. Não foi Profit. Temos quantos? 278, guys. Então, começando o trânsito, foi prejuízo. Hoje, no teste de caixas da... Da... Da Elon Musk, da Lula Moluto, não deu muito bom. Já fiz testando caixa outras vezes. Deu bom nessa caixa. Mas ela é uma caixa muito cara. Não sei se compensa você arriscar... Tipo... Muito nela. Se quiser uma ou tentar... Mas não recomenda que você arrisca todo o seu dinheiro nela. Se você tivesse apostado com uns 100 dólares ali. Beleza? É uma caixa muito boa. Você pode abrir uma e ganhar uma Fire Servant. Quando você pode abrir uma e ganhar uma Cortex de 4 dólares. Então, cara... Aí vai de você. Eu gosto de abrir ela, mas não arriscaria muito nela não, tá? E é isso. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Boa sorte aí no sorteio. É nóis. Valeu, falou, fui.